É com muita alegria que eu recebo aqui nos estúdios da Capital FM o juiz José Antônio Bezerra Filho, me permite chamar doutor Tony, né, como eu chamo na intimidade. O doutor Tony é juiz de direito e é coordenador do projeto Ribeirinho Cidadão 2019. Eu conheço o projeto pessoalmente, conheço o projeto por vídeo, conheço as realizações do projeto e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso faz com esse projeto uma ação social extraordinária, principalmente onde normalmente não chega o Estado. Mas, doutor Tony, eu já tive a oportunidade aqui no comentário de parabenizar o presidente do tribunal, o desembargador Carlos Alberto, pela sua recondução à coordenação do projeto Ribeirinho Cidadão. E o projeto já está em andamento, inclusive já teve todo um atendimento na área de... 100%. Provial, né, na área aquática, como a gente pode dizer, né. E bom dia, prazer enorme tê-lo aqui. Gostaria primeiro que o senhor explicasse o que é o projeto Ribeirinho Cidadão. Qual o objetivo do projeto Ribeirinho Cidadão? A quem atende o projeto Ribeirinho Cidadão? Como que a população é beneficiada no projeto Ribeirinho Cidadão? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer novamente estar aqui a levar esclarecimento a todos os seus ouvintes e dizer que realmente eu me sinto honrado com esse trabalho. Não só na minha pessoa como representante do Tribunal de Justiça, mas todos os integrantes da Defensoria Pública que são nossos parceiros com relação a isso. Principalmente também ao presidente Carlos Alberto, que me deu a honra de reconduzir novamente o projeto Ribeirinho Cidadão. O projeto Ribeirinho Cidadão é a verdadeira inclusão social. Levamos cidadania, levamos dignidade, levamos apoio, levamos acesso à justiça e outros serviços que dificilmente chegariam àqueles rincões do Pantanal. Mas é fundamental esclarecer que para essa grande ousadia de expedição, de trabalho, de inclusão social, o Estado também de Mato Grosso se faz presente, os municípios de Santo Antônio, Barão, Juscemeiro e Poconé nos auxiliam imensamente. Então é um resgate à verdadeira inclusão. Aquela população dificilmente teria serviços, dadas as distâncias que nós percorremos. E dentro dessa estratégia de trabalho, dessa ousadia, nós temos aí quase 46 comunidades a percorrer em horários de chegada, horários de saída. E dentro dessa expedição de trabalhos, nós levamos todo tipo de serviço que possam, a nosso ver, evidentemente a carência é muito grande, mas atender os anseios daquelas comunidades. Temos aí parte médica e uma inovação neste ano. Nós tivemos a parceria da Univag, chegamos a ter exemplos de Barão, Santo Antônio e Poconé, quase 40 médicos conosco. Fizemos uma varredura em termos de o que pudemos fazer. São Pedro e José Lândia, nós tivemos quase 15 médicos nos acompanhando. Todo tipo de anomalia que a gente pudesse detectar. Um caso mais grave, nós fomos encaminhando aos médicos de cada município, com apoio da assistência social de cada município, para serem pinçados e serem tratados aqui em grandes centros. Temos aí o apoio da Marinha do Brasil também, que nos acompanhou com centro cirúrgico, centro odontológico, parte de medicamentos. Toda a medicação vamos atendendo ao longo dessa expedição, com consultas, atendimento, medicação. A parte da Receita Federal, fomos trocando roupa com lixo, fazendo uma limpeza também da parte ambiental, e esclarecendo também com relação ao lixo, que isso reflete no Belma Pantanal. Temos a serviço da Defensoria Pública, juntamente com o Poder Judiciário, mediações, pacificações de conflito. Temos pessoal da endemia e assim nós vamos seguindo. São várias partes previdenciárias. Um dado que eu te esclareço já de antemão, são dados parciais ainda, porque agora, domingo, nós começamos a expedição pela parte terrestre. Fizemos nove dias a parte fluvial. Somente nove dias da parte fluvial. Um dado que provavelmente vai chamar atenção, mas que já torna-se para a gente um grande êxito já na expedição. Só a parte fluvial, na parte previdenciária do período defeso, o INSS mobilizou já 900 pessoas que estavam irregulares com o seu recebimento, já nessa transição governo PT com o Bolsonaro, 3 milhões e 200. Isso já com data, o pessoal já começou a receber o dinheiro, já saindo dali, já com data, sabendo o dia certo para receber o dinheiro, já está circulando entre os municípios de Santo Antônio, Barão, e Poconé e São Pedro e Rosalândia, 3 milhões e 200. E isso na mão do pescador, né? Na mão do pescador. Então, tudo isso já torna-se... É uma estrutura grande, pensada, como nós levamos internet, através do pessoal do INCRA, com o SENAR, e esse é o satélite interligado, e ali dentro daquilo que nós temos. Nós temos a nossa internet, contratamos uma internet. Tudo é confeccionado na hora. Quando atende o Antero ali, como pescador, ele já vai saber a irregularidade que tem, é sanada aquela irregularidade. Senhor Antero, no dia tanto o dinheiro estará acreditado na sua conta. Então, esse já é um dado, assim, parcial, que para nós, organizadores, falo eu, doutor Munir, doutor Aê, nós temos aí uma visão de Estado. Temos a consciência também, que tão logo sai a expedição de cada localidade, nós temos horário de chegada e horário de saída. Sai também o Estado. O Estado que eu falo são os parceiros, são as instituições que conosco nos acompanham. As dificuldades continuarão. Mas, pelo menos, naquele período em que nós ficamos em determinada localidade, comunidade, o atendimento ao ribeirinho, nós nos doamos o melhor que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer por crianças, por jovens, adolescentes, adultos e idosos, nós fazemos. Parte da oftalmologia, nós temos aí mais de 1.200 consultas já realizadas. Temos dois fatores nisso aí. Além da consulta, vocês oferecem também o óculos? Sim. São carentes? Qual? A parte da embarcação é diferenciada da parte terrestre, eu esclareço isso. Na parte das embarcações, quando a gente se desloca, ao ser consultada a oftalmologia, o paciente antero. É questão de 15, 20 minutos, o óculos está pronto e é entregue diretamente ao pescador antero. Então, tudo isso nós fazemos. Já na parte terrestre, nós temos uma parceria com cada município, onde, através de uma licitação feita pelo Tribunal de Justiça, nós temos 1.200 óculos. Então, nós dividimos 400 consultas a cada município. Município de Santo Antônio, Barão, Juscemeiro e Poconé. O prefeito contrata o oftalmologista, é feito a consulta e o projeto Ribeirinho Cidadão paga o óculos, entrega o óculos. Então, tudo isso o prefeito entra em parcerias, são grandes parcerias. As parcerias é, o prefeito tem que ter o oftalmo e, ao fazer a receita, a consulta, o projeto Ribeirinho Cidadão entrega o óculos. E isso a gente vem crescendo cada ano, a credibilidade vem aumentando a cada ano, a responsabilidade vem aumentando a cada ano e as coisas vão acontecendo. Porque esse ano também tivemos outra ousadia. Fizemos em três cidades os dias D's. O que é o dia D? O dia D é, em parte terrestre, Santo Antônio, Barão e Poconé, a acessibilidade de outros serviços por terra. Então, através do produto Tribunal de Justiça, a Justiça Comunitária, da qual também eu sou coordenador pelo Tribunal, eu propicia que outros parceiros lá estivessem. A exemplo disso, nós tivemos aí, a valorizar o bom filho, o melhor aluno, e com voos de helicóptero. Então, o Governo do Estado também foi nosso parceiro. Polícia Rodoviária Federal nos acompanhando imensamente com tudo isso, esclarecendo sobre acidentes. Tivemos o Exército, tivemos a doação de quase 1.600 pares de tênis com transações penais feitas em descaminhos e nós valorizamos também o bom aluno. A fomentar aqui, nos próximos anos, as pessoas também o possam valorizar. O que nós queremos com isso? Tirar, diminuir ou tentar diminuir esse grande índice de drogas e perdimentos que os adolescentes entram. Então, através das escolas, nós vamos fazendo uma outra forma lúdica de forma a propiciar. Tivemos também, na expedição, a presença do Clóvis Matos, que é o nosso Papai Noel. O Papai Noel, nosso grande amigo meu. Então, entregando o presente às crianças plantaneiras, através da Mariana Viana, que lançou a Criança Ribeirinha, uma colega sua de comunicação. E assim, o serviço, as ideias vão surgir. O Clóvis é muito envolvido com literatura, né? Está aqui, tem os dados dele. Mais de 2.600 livros entregues por ele. Todos esses são dados contabilizados. E em oito dias de expedição, nove dias de expedição, ele tem uma parcial de 20.400 atendimentos. Tudo isso contabilizado. Então, cada parceiro, ao final do dia, me passa esse relatório e eu vou alimentando o computador. Automaticamente, a gente vai... A Criança do Governo do Estado tem acompanhado isso? Tem, a CETA foi conosco, a Secretaria de Cultura também esteve conosco, lançou-se o Muxirum, o Cultural, e assim vão agregando os valores. Como que foram feitos isso? Nos dias desde uma parte terrestre, em Santo Antônio, Barão e Poconé, o Governo do Estado se fez presente. Isso vai fomentando, assim, um dia diferenciado em cada município. É um dia de festa, um dia de serviço, um dia de responsabilidade e as pessoas vão acreditando. E a gente, na organização, vai tentando propiciar o que é melhor. Sabemos e somos conscientes que se saiu daquele dia D, as coisas têm que continuar de uma outra forma. Está faltando ainda a parte terrestre. Começamos domingo, às seis horas da manhã lançamos já... Começamos no domingo já. Agora é, depois de amanhã. Dia dezessete, né? E vamos até o dia vinte e seis. Eu tenho toda a programação já lançada, os parceiros, de horários de largada, horários de chegada, em cada um, em cada comunidade. E devemos percorrer aí. Santo Antônio, parte de Santo Antônio, parte ali do Corre do Ouro, Serrana, São Lourenço de Fátima, Aldeia Indígenas, desço a Bahia São João, pego Mimoso, Agrovila Palmeiras, e retorno terminando, vai ser uma nova inovação também, tiver uma parceria do município de Cuiabá, pretendo terminar isso aí na comunidade de... Aguaçu. Então, o último dia de serviço, dia vinte e cinco, será a comunidade do Aguaçu. E assim, nós vamos seguindo todo esse roteiro, trajeto, e seguindo aquela caravana de serviços, que a gente possa propiciar realmente uma verdadeira dignidade, um respeito ao cidadão matogrossense ou ao cidadão pantaneiro. Eu vou sugerir aqui a minha amiga Mariana Oliveira, que é muito competente jornalista, que está lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que além do vídeo, ela produza um documentário em áudio para poder exibir nas rádios, e estamos dispostos aqui a mostrar realmente essa alegria. Porque o vídeo documentário, eu conheço dois, três documentários que foram feitos no Ribeirinho Cidadão, são emocionantes e convencem, porque a palavra é boa, mas quem arrasta mesmo é o exemplo. E esse exemplo do Tribunal de Justiça é um exemplo que arrasta. O governador Mauro Mendes, não seria bom ele participar? O desembargador Carlos Alberto tem ido? Tem, na verdade são responsabilidades. Esteve presente a vice-presidente, vários desembargadores presentes, e o desembargador Carlos Alberto, dada a pauta de agenda dele, ainda não foi. Mas tem dado total apoio, total apoio, para que isso tenha o melhor êxito possível. O governador também fez a sua parte, não se fez presente, mas eu prontamente estive com ele, conversei, ele ficou muito sensível ao projeto, ele já conhecia o projeto, mas também através da sua equipe, do seu secretariado, se colocou à disposição de tudo. Então, são as atribuições, são início de governo, a gente entende a dificuldade, mas assim, eu posso dizer, pelo resultado de dez dias, de nove dias, o resultado já está aqui, e isso tem sido vinculado na imprensa, tenha sido acompanhado pela imprensa, temos aí jornalistas nos acompanhando, a verdade é que é possível fazer, basta acreditar, basta ser ousado, é saber que a gente, só depende da gente, é sair um pouco de cada um, da sua zona de conforto, e nós estamos numa zona de conforto, é o judiciário diferenciado, as instituições diferenciadas, levando respeito ao cidadão, é o que está na carta constitucional, então nós estamos com esse propósito, e o propósito do Ribeirinho Cidadão, é essa verdadeira inclusão social. Doutor Tone, muito obrigado pelos esclarecimentos, e o microfone da Capital FM, o senhor convocar aí, das comunidades a se mobilizarem mais, em torno do Ribeirinho Cidadão, e parabéns ao Poder Judiciário, transmito os parabéns ao desembargador, Carlos Alberto Narroja. Eu que agradeço, agradeço a sua audiência, e dizer que realmente estamos com esse propósito, e continuaremos com esse propósito, até o dia 25, e naquele foi possível também, aqueles novas pessoas que quiserem agregar valores conosco, nessa responsabilidade, 2020 teremos também novas ousadias, eu acho que o objetivo nosso é isso, fazer o bem, levar o bem, e não interessa a quem, não temos conotação política para nada, o que queremos é fazer, eu sou magistrado, e da qual, através da confiança do presidente Carlos Alberto, novamente, aqui eu agradeço, e dos demais parceiros, o êxito é esse, é o resultado que nós podemos fazer, aquilo que nós acreditamos em fazer, e me coloco à disposição, para novos esclarecimentos, agradeço a você também, Atero. Tá ok, muito obrigado pela entrevista, entrevistamos aqui o juiz, José Antônio Bezerra Filho, coordenador do projeto, Ribeirinho Cidadão, que é um projeto espetacular, e depois do giro, a gente vai convidar o doutor Tony, para um balanço final, do Ribeirinho Cidadão, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você.